Do espaço sideral, quatro cristais poderosos chegaram ao nosso mundo problemático. Eles se juntaram a quatro amigos que sempre tentavam fazer o bem. Os cristais deram aos amigos poderes incríveis. E com a ajuda do misterioso mentor do cristal, os amigos se tornaram... Heróis! Só quem são heróis estão prontos pra lutar. Só tem um dia, vamos lá! Não tem super força, a Angela é veloz demais. A amizade é nossa força! Pra cumprir sua missão, vão se juntar. Eu quero participar! Talking Tom Heroes vem que tem truques também. Eles chegaram pra ficar! A luva do bem, ninguém detém. Vamos todos comemorar! Salvando o mundo e fazer o bem! Talking Tom Heroes E Ginger! Todo mundo ama aympt lumps de fogo, porquealan está do chambers. Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?